Cada estado dos Estados Unidos muda, ou por que que as vezes os pais, não é? Se puder lá, beleza, mas se não puder, não vão fazer, né? Se não puder, não vão fazer, né? Se não puder, não vão fazer, né? Tá. Jacaré. Eu já vi balão no México. Aí, ó, tão falando que tem festival. E alguns mais malvados falando que a gente soltou o BT por lá.